Merkur Krokop é considerado por possuir um dos chutes mais fortes da história do esporte, alcançando até mesmo incríveis 2.700 kg de força. Apenas imagine o que acontece ao cérebro do oponente quando a perna do croata colige com a sua cabeça. Durante sua carreira de lutador, Krokop infligiu muita dor aos seus oponentes, e muitos deles foram brutamente nocauteados, mas há alguns que sofreram ainda mais do que os outros. No vídeo de hoje, vamos recordar 5 lutas que os chutes impiedosos de Krokop atingiram seu alvo. As lutas foram escolhidas de acordo no que acredito terem representado os mais severos chutes na cabeça da sua carreira. E para começar, temos uma luta de Merkur contra Ron Waterman, conhecido como H2O Ron. É um lutador que iniciou a sua carreira como professor de artes e treinador de Westler, em uma escola local, para se tornar o lutador de JSF. Na época dessa luta, ele estava em uma sequência de 10 vitórias e apenas uma derrota. No começo da luta, Ron consegue colocar Merkur de costas para o tatame, ficando na guarda do mesmo, mas Krokop amarra o seu oponente, sem permitir que ele cause dano algum. Quando Krokop fica em pé, ele parte para cima de Waterman, aplicando seu poderoso chute, o atordoando. E quando o Waterman estava no chão, Krokop continua a atingir o seu oponente com chutes no rosto. E o juiz rapidamente encerra a luta. Vamos agradecer ao Ron por nos introduzir ao impressionante poder do chute de Merkur Krokop. E com isso, vamos agora assistir aos top 5 chutes na cabeça do famigerado Merkur Krokop. Vamos começar com o torneio em Knockin' Bomb Away no ano de 2014. Merkur, na época com 40 anos, estava em uma luta de vingança. E em sua primeira defesa de título no torneio contra o campeão de judô olímpico, Satoshi Ishii, que perdeu para o croata em sua última luta. Mas agora teve a chance de uma revanche imediata. Além de que, os dois lutadores tinham história, já que o lutador japonês, uma vez, já havia treinado no time de Krokop. Então, os lutadores conheciam relativamente um ao outro. Merkur não fora capaz de terminar a luta no primeiro round. O seu chute alto tinha errado o alvo, permitindo ao lutador japonês continuar, e subsequentemente, levar Merkur para o chão. E na guarda, conseguir desferir alguns bons golpes com o cotovelo. No começo do segundo round, Merkur tenta lançar alguns golpes. Mas então este diminui a distância, e de novo o leva para o chão. Merkur responde com um uppercut certeiro, e então um chute alto também certeiro, atordoando o seu oponente. A partir daí, finalizar a luta, tinha se tornado apenas uma formalidade. O resultado da luta foi um nocaute do croata no segundo round. Em quarto lugar, temos uma luta entre o croata e Alexander Emelianenko. Os poderosos nocautes de Merkur destruíram todos que entraram em seu caminho, e ele exigiu a luta com o campeão, Fedor Emelianenko. Ao invés do último imperador, Merkur consegue uma luta com seu inexperiente irmão mais novo, Alexander. Como o personagem de filme do Van Damme, o próprio Alexander, disse em uma entrevista muitos anos depois, que ele entrou nessa luta, sabendo que não estava pronto para crocope, e percebia que o desfecho mais provável, era ele ser acertado na cabeça com um chute poderoso, e assim sendo acauteado. Alexander até que fez uma boa aparição na luta, mas até então não tinha estado na ponta final de um poderoso chute na cabeça. Foi apenas mais um louco nocaute do croata, em apenas dois minutos de luta. Em terceiro lugar, temos Merkur Koukope enfrentando Alberto Rodrigues, mais conhecido como Dosqueira Júnior. A luta aconteceu no dia 5 de outubro de 2003, e até esse dia, Merkur até então não havia sido derrotado. O pro-wester mexicano, resolveu colocar o seu nome na história das lutas, como se fosse o primeiro a derrotar o croata. Ao começo da luta, Dosqueira foi totalmente esvoaçado como uma borboleta, e até tentou acertar alguns golpes, mas Merkur estava esperando pelo momento certo para parar esse super-herói inadequado. No 46º segundo do primeiro round, a perna de Merkur atinge a cabeça do lutador mexicano, fazendo-o cair no tatame, e a luta assim estava terminada. Nessa luta não houveram surpresas, com o Koukope conseguir a mais uma vitória avassaladora. Em segundo lugar, temos a luta de Merkur contra outra lenda, e campeão mais dominante do Pride FC, Vanderlei Silva. Essa luta aconteceria no dia 10 de setembro de 2006. Era a semifinal do Grand Prix Championship na divisão de peso livre, e a luta contra Silva era uma revanche. Quatro anos antes, eles já haviam se encontrado, e a luta havia terminado em empate. A luta começou com Silva tentando nocautear rapidamente o seu inimigo, mas logo se encontrou nas suas próprias costas, e sofreu a sequência de golpes do Koukope. Após esse knockdown, o brasileiro consegue sobreviver aos golpes de Koukope, mas parece tonto pelo momento em que recebeu as pancadas. O juiz para a luta e tenta reviver a Silva, mas ele não iria desistir assim tão facilmente. Merkur lança em Vanderlei o seu coroado chute, fazendo com que o brasileiro desabasse em um nocaute. Esse nocaute foi reconhecido como o nocaute do ano, no Pride em 2006. Naquela noite, Koukope tivera outra luta, era a final do Grand Prix Championship. E ele também parou a Josh Bernard, no primeiro round, e virou campeão do torneio. Depois disso, o duro, frio e imperturbável Koukope desabou em lágrimas, dizendo que esse foi o melhor dia da sua vida. E a top escolha para chute alto mais severo, vai para a luta entre dois notórios kickboxers, Merkur Koukope, e a lenda dos anos 90, o ganhador do Nine Open Ways MMA Tournament, Igor von Sanchen. Na época, Merkur ainda não havia sido derrotado, e antes dessa luta, havia removido Heath Harry do seu caminho. E para Igor, na sua carreira, as derrotas já começavam a ocorrer mais constantemente. E suas últimas duas derrotas no Pride, havia perdido tanto para Hit, quanto para Rampage Jackson, possuindo um cartel de 51 vitórias e 7 derrotas. Na luta, ambos lutadores começaram cautelosos, com Merkur eventualmente lançando o primeiro chute alto, que erra a cabeça de Igor, seguido por outro chute alto de Von Sanchen, que acerta o alvo. Mas Merkur não se abala. Mas então acontece um headshot matador de Koukope, que nocauteou Igor, e foi reconhecido como o melhor nocaute em 2003, no Pride FC. Após essa luta, Merkur desafiou a Fedora Milianenko, que assistiu a tudo isso, na primeira fila. E isso é tudo pessoal, espero que tenham gostado de mais esse vídeo, muito obrigado, fiquem com Deus, e grande abraço. Tchau, tchau.